Isso, dame de Xodemio aí, papá, Xodemio Eu vou ter aquele cara que poderia fazer os prezões Não vai deixar de mudar o que pode ter. A gente está fazendo algo que tem, quem vem aqui? Não vai deixar de mudar. Você vai dizer que é chamado nord. Fala onde a gente veio maior. Hoje, isso vai morrer a casa agora. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL